Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos começar a corrigir as atividades do capítulo 8 do livro de língua portuguesa. Essas atividades foram solicitadas ontem, então peguem o livro de vocês, vamos corrigir as atividades. Se você ainda não tiver feito, tirado foto e enviado para o e-mail, faça isso antes de fazer a correção. As páginas trabalhadas serão 364 a 372, livro de língua portuguesa, repetindo o oitavo capítulo do livro. E nele nós vamos trabalhar o que? O texto publicitário. Já enviei a vocês aí a aula teórica sobre o texto publicitário. Vocês até fizeram aí um trabalho a respeito da consciência negra, tinham que fazer um trabalho da consciência negra em cima desse texto publicitário. Já tinha enviado uma aula antes também sobre. E agora nós vamos trabalhar esse texto aí nesse oitavo capítulo, esse gênero textual no oitavo capítulo. Nós já terminamos aí também a lista de revisão, né? Concluímos a correção na quarta-feira. Então, se prepare aí para as provas, para as provas. Hoje nós temos o simulado, não deixe de fazer o simulado, que ele é muito importante na composição da sua nota. E estudem. Qualquer dúvida, eu estou disponível no plantão das 7 às 11. Nós temos aqui a primeira atividade do capítulo. Dor de cabeça? Tomou Doril, a dor sumiu. Nós temos aí um texto publicitário do Doril, né? Temos aqui uma imagem do ator que na época fazia campanha do Doril. E essa frase de efeito aqui, né? Que nós ouvimos, já ouvimos bastante, né? Tomou Doril, a dor sumiu. Aqui no vocabulário desconhecido, nós temos aqui abaixo, né? Continuação do texto, mais informações. E o vocabulário desconhecido é a cerca a respeito destes textos, né? Destes textos, palavras que estão aí nestes textos. E aqui também, né? Nos textos, duas frases que nós escutamos muito também, né? Quando se trata de publicidade de medicamentos. Que ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. E aqui embaixo, as informações a respeito da composição do remédio. Aqui, no vocabulário desconhecido, ácido acetilsalicílico. Ácido acetilsalicílico. Aí, agora deu certo. Substância que possui a propriedade de baixar a febre antitérmica, aliviar a dor, analgésica e reduzir a inflamação, anti-inflamatória. Caffeína, composto químico presente no café, chocolate, etc. Analgésico. Substância ou medicamento que diminui ou suprime a dor. Antitérmico, que impede a passagem do calor, que evita o calor. Insolante. Desvendando os segredos do texto, veja só. Primeira questão. A que público-alvo o anúncio está destinado? Veja só. O texto publicitário, um anúncio publicitário de um medicamento. Qual que seria o público-alvo? Quem são as pessoas que esse anúncio busca atingir? Aquelas pessoas que estão precisando do remédio, né? Aos consumidores que necessitam do quê? O dor e o remédio para dor de cabeça, né? Que necessitam tratar dores de cabeça. Dois. No enunciado principal do anúncio, podemos perceber uma estratégia que combina os elementos verbais e não verbais, a fim de tornar a publicidade mais criativa para o consumidor. Sobre esses elementos, responda as questões que seguem. Veja só. Tomou doriu, a dor sumiu. Né? Nós nem temos a palavra dor. Veja só. O que aconteceu com ela ali? Sumiu, né? O efeito visual. Ah! Qual é essa estratégia? O aluno poderá citar a ausência da palavra dor no enunciado da propaganda. Estratégia visual utilizada a fim de atestar simbolicamente a eficácia da medicação, que a dor realmente sumiu. Não está presente ali no texto. B. Que conhecimento sobre o produto o consumidor precisa ter para entender essa estratégia? Justamente conhecimento dessa frase de efeito do slogan, né? Da marca, do remédio. Então, o consumidor precisará conhecer previamente o slogan do produto. Muito conhecido, anos atrás. Tomou doriu, a dor sumiu. Três. Que recursos visuais são utilizados para tornar o anúncio mais atraente? Veja só. Ali, tudo, todos os elementos utilizados aí, né? São justamente para atrair a atenção do leitor. O que mais? Olhando ali, a primeira coisa que chama muito a atenção é justamente a cor, né? A cor vermelha com as letras em branco, né? Que geram esse destaque. E é justamente a cor também, né? Do remédio, da caixinha do remédio. Então, isso daí já de início já é para chamar a atenção. As letras grandes. A pergunta, né? Dor de cabeça. A utilização de um ator aí famoso. Tudo isso é para chamar a atenção. Vamos lá. O que o gabarito diz? O aluno poderá citar, por exemplo, a predominância da cor vermelha no plano de fundo da imagem e nas roupas do garoto propaganda. O famoso humorista Hélio de la Penha. A questão das letras aí, né? Em branco, contrastando, né? Com a cor vermelha. Ficando em destaque em relação a cor vermelha. O fundo vermelho. Então, tudo isso é elemento que foi utilizado para chamar a atenção. Quatro. O anúncio lido foi parte de uma campanha publicitária realizada em 2011. Veja só. Dez anos atrás. Que envolveu outras ações, como a divulgação de um vídeo. Reflita. Por que será que no anúncio o ator aparece segurando o microfone? Veja só. É uma resposta pessoal. Mas veja que ele diz que tinha um vídeo. Será por que ele estava segurando o microfone? Justamente por conta do personagem dele ali na campanha. Fazendo ali uma relação desse texto aí, desse anúncio publicitário com o próprio vídeo. Cinco. Assista ao vídeo da campanha a partir do link. Em seguida, responda as questões propostas. Então, vamos assistir aí o anúncio. Tchau. 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 Agora, explique por que no anúncio o autor utiliza o microfone. O que ele estava fazendo ali, entrevistando as pessoas, né? Então, ele utilizava o microfone justamente para isso, né? Porque no vídeo da campanha ele aparece nas ruas de uma cidade, entrevistando as pessoas que passam. B. Por que a agência produtora da campanha escolheu o humorista para atuar na campanha? Veja só. O humorista, ele costuma ter um contato, uma aceitação maior do público, né? Um contato maior aí com o público. Então, ele escolheu o humorista, ao escolher o humorista, a intenção da produtora foi produzir uma campanha com tom mais informal, descontraído, né? Justamente essa pegada que nós podemos ver ali no vídeo. E agora, vamos para o segundo texto, a segunda atividade ainda aí no capítulo 8. Antes de começar a ler. Os textos que você vai ler agora foram produzidos para divulgar o principal sanduíche de duas redes internacionais de fast food, conhecidas pelo trabalho publicitário, focado em atrair consumidores de forma competitiva, por meio de serviços e ofertas personalizadas. Leia-os com atenção. Então, texto 1 nós temos aí. Quem nasceu só para ser big, nunca vai ser king. Aí nós temos aqui, né, o Burger King, o auper duplo, que é aí o principal sanduíche, né, do Burger King. Aí temos aí a imagem dele, né, o auper duplo com queijo e bacon. Temos aqui a batata, o refri. E aí aqui abaixo, a marca, né, do Burger King. Próximo, no texto 2 aí, nós temos simples, simplesmente, sete simples ingredientes, dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles no pão com gergelim. Big Mac, simplesmente, perfeito. E aí nós temos aqui a marca, né, do McDonald's, amo muito tudo isso. Vocabulário desconhecido, que é big, grande, né, em português, e king, rei, em português. É tradução, na verdade, né. Aqui nós temos o quadrinho do Para Discutir. Você pode fazer a leitura aí destes questionamentos, né, refletir um pouco, para até te ajudar aí a responder as questões que seguem. Para alcançar seu público, a publicidade conta com uma infinidade de meios de comunicação, a chamada mídia. Esse termo deriva do latim e significa meios, referindo-se a um conjunto de ferramentas para armazenamento e difusão de informações, de informação, a televisão, o computador, o rádio e até aquele adesivo colado na traseira de um automóvel constituem mídias. Assim, a publicidade pode contar com meios. Visuais, anúncios em jornais e revistas, outdoors, cartazes, faixas, banners, cartazes, sonoros, spots, peças publicitárias radiofônicas, com ou sem música, jingles, canções criadas exclusivamente com fins publicitários, carros de som, audiovisuais, filmes em TV, cinema, internet, vinhetas. Então, todos esses são recursos aí utilizados pela publicidade. Apesar da evolução dos meios de comunicação e da infinidade de possibilidades criadas com a utilização isolada ou conjunta desses meios, o texto publicitário utiliza recursos como o discurso deliberativo, que aconselha ou desaconselha determinada ação ou escolha, e o discurso demonstrativo, que aponta atributos ou defeitos conforme a necessidade. É comum também a veiculação do produto, a imagem de pessoas famosas e o apelo para a emoção do público-alvo. Primeira questão, entre os tipos mais populares de publicidade, podemos destacar os seguintes. Veja só, nós temos diversos tipos de publicidade. Temos serviços, publicidade de serviços, o texto publicitário institucional, anúncio institucional, comparativa, cooperativa, publicidade de produto. O que é aí a publicidade de serviços? O foco é voltado para a venda de bens imateriais, como planos de saúde, propostas no ramo bancário, seguradoras, etc. Enfim, tornar público aí, né, a publicidade de serviços. Institucional, a intenção está focada na divulgação de uma mensagem de cunho social. A intenção do anúncio institucional está voltada aí para a conscientização do público. Comparativa, os anúncios exaltam o produto de determinadas marcas por meio de comparações qualitativas com suas concorrentes. Ó, será que já tem a ver com os textos que nós vimos? Cooperativa, várias marcas se reúnem com a finalidade de produzir anúncios ou campanhas publicitárias em conjunto. E publicidade de produto, possui uma abordagem mais tradicional e apresenta o artigo anunciado como a melhor opção do ramo disponível no mercado. Com base nessas informações, identifique o tipo de publicidade utilizada nos anúncios. Nós vimos aí, qual é o tipo de publicidade? Serviços, institucional, comparativa, cooperativa ou publicidade de produto? Obviamente é comparativa. Então, a publicidade do texto 1 é do tipo comparativa e a do texto 2 é a publicidade de quê? De produto, né? Possui uma abordagem mais tradicional e apresenta o artigo anunciado como a melhor opção do ramo disponível no mercado. Veja só, se você volta aqui, simplesmente perfeito, né? Sete simples ingredientes, mas simplesmente perfeito. É perfeito, é o melhor. Agora, este já faz uma comparação. Quem nasceu para ser big nunca vai ser king. O que é o big aqui, no caso, é o Big Mac. Então, um é comparativo, o outro é publicidade de produto. Dois, a criação de um anúncio passa por vários momentos. A princípio, o anunciante se reúne com o publicitário para lhe dizer quais são seus objetivos, como ele deseja ver sua marca. Essas informações são chamadas tecnicamente de briefing, que em bom português significa instruções. Assim, os anúncios publicitários sempre têm um anunciante, isto é, a empresa, instituição, pessoa, etc., que os encomenda. A. Quais são os anunciantes dos textos? Pessoal, quem são os anunciantes do texto 1 e do texto 2? Primeiro, nós temos lá o Burger King e depois o McDonald's, né? Então, as redes de fast food, Burger King e McDonald's. B. A depender do briefing e do produto vendido, o anúncio pode seguir variadas estratégias. Qual a principal diferença na abordagem das duas publicidades? Meu inglês é ótimo, tá bom? Então, se eu estiver pronunciando aí errado, você me releve. Então, qual que é a principal diferença na abordagem das duas publicidades? Veja só, nós já vimos que o primeiro texto, ele tem um anúncio comparativo. Então, ele tem uma linguagem ali até mais chamativa, o outro não. Primeiro tem uma linguagem mais apelativa, o outro não. Então, o texto 1 vem do seu produto por meio de uma comparação, diminuindo as qualidades do serviço concorrente. Enquanto o texto 2, o que ele faz? Apenas enfatiza as qualidades do seu produto a fim de apresentá-lo como a melhor opção do mercado, sem fazer comparações diretas com a concorrência. Então, o primeiro, ele tenta elevar o seu desmerecendo o outro, né? Diminuindo o outro produto. E já o texto 2, não. Ele só enfatiza o seu produto, as qualidades do seu produto. C. Para que o anúncio cause efeitos positivos e atinja os objetivos a que se propõe, é essencial que seja escolhido um tipo de linguagem adequada ao estilo do anúncio. Ainda de acordo com o briefing, alguns anunciantes apostam em estratégias tradicionais, enquanto outros optam abordagens mais ousadas. Qual das publicidades apresentadas utiliza uma linguagem mais provocativa? É claro que é o primeiro texto, né? Ali tem uma linguagem mais apelativa, tanto com as cores, quanto com as frases, a comparação, a diminuição da qualidade do serviço concorrente. Então, obviamente, a publicidade do texto 1 é mais provocativa. 3. Na produção publicitária, é de grande importância a definição de um público-alvo. Isto é, possíveis consumidores que possuam afinidade com o produto anunciado. Qual é o público-alvo dos textos 1 e 2? Pessoal, quem gosta desse tipo de alimento, né? Que come fast food? Então, esse é o público-alvo. Então, o público-alvo de ambos os anúncios são os consumidores de fast food, mas a publicidade também pode se estender ao público em geral, tá? Obviamente, para todos, mas o público-alvo mesmo, específico, é justamente quem come, gosta de sanduíches aí de fast food. No texto 1, a comparação entre o produto do anunciante com a sua concorrência ocorre por meio de um recurso textual que consiste em adaptar elementos da cultura popular a fim de atrair a atenção do consumidor. Qual foi a expressão adaptada pela publicidade para aumentar o impacto da comparação entre os produtos? Veja só, nós temos aí uma expressão que ela é muito utilizada. Nós temos até algumas músicas hoje em dia que utilizam aí a intertextualidade com essa expressão popular, né? Justamente lá no texto 1, vamos voltar lá, ele diz assim, quem nasceu para ser big, não precisa voltar lá não, quem nasceu para ser big, nunca vai ser king. Qual que é a expressão? A expressão em questão é a fórmula frasal do dito popular, quem nasceu para ser rei, nunca perde a majestade. 5. Na produção publicitária é comum o uso de frases curtas de impacto imediato e a presença de informações implícitas que estejam subentendidas para o consumidor. De forma resumida, qual é a conclusão implícita presente no enunciado dos anúncios? É aquilo que não está ali visível, mas ao fazer a leitura você compreende. No texto 1, não basta ser grande como um Big Mac do McDonald's, é preciso receber o tratamento de um rei como um Burger King. 2. Lá no texto 2, o Big Mac é a melhor opção do mercado, pois é ao mesmo tempo simples e perfeito. 6. Um elemento bastante popular do gênero anúncio é o slogan, basicamente um recurso utilizado para construir um vínculo entre o público e a marca ou produto divulgados. É aquela frase ali de efeito, né? A. Quais frases dos anúncios evidenciam esse fenômeno? Quais frases ali são os slogans? No texto 1 nós temos A gente faz do seu jeito e no texto 2 Amo muito tudo isso. Está tão pequenininho lá embaixo, né? Mas nós temos lá embaixo. Amo muito tudo isso. B. Qual slogan pretende enfatizar o trabalho coletivo realizado pela marca para melhor atender seus clientes? Veja só. Qual dos slogans tem aí a ênfase nesse trabalho coletivo? A gente, ou seja, todos lá, fazem do seu jeito. Do jeito de quem? Do consumidor. Então, no eslogan 1. C. Qual a intenção comunicativa presente na flexão do verbo empregado no eslogan do texto 2? Amo. Eu amo muito tudo isso. No eslogan 2, a flexão do verbo na primeira pessoa presente no indicativo inclui o consumidor como parte da campanha e indica constância na ação verbal. Veja só. Ele fala em nome do consumidor, né? Eu amo, no caso é o consumidor, né? Eu amo muito tudo isso. E aqui, antes de passarmos para a próxima, nós temos o eslogan, né? É um sucinto e ritmado textinho, uma breve expressão que pretende encapsular o valor que se quer atribuir a determinada empresa ou produto. E assim como a logomarca, é fácil de ser lembrado pelo consumidor. 7. Em razão de sua constante presença em diversas mídias e interações sociais, o anúncio é um gênero que explora referências e conhecimentos externos de seus leitores. A partir desses conhecimentos, responda às questões a seguir. Ah, quais informações e referências externas são necessárias para entender o humor presente no texto 1? Pessoal, veja só. Ele diz lá. Quem nasceu Big nunca vai ser King. Se você não conhece o produto do McDonald's, que é o Big Mac, e se você não conhece ali, né, o King, veja só. Você vai compreender? Você vai entender aquela frase? Não vai. Então, são conhecimentos externos que você precisa ativar no momento da leitura do texto. Então, o público deverá ter conhecimento sobre a rivalidade, né, outro ponto estabelecido entre as marcas Burger King e McDonald's. Assim como reconhecer a presença da fórmula frasal do dito popular quem nasceu para ser rei nunca perde a majestade. Também fazer aí essa identificação da intertextualidade com esse dito popular, com essa expressão popular. B, que termos presentes nos anúncios podem ser citados para afirmar essa referência, essas referências. Big, termo utilizado, usualmente associado ao produto mais famoso da rede McDonald's. E King, palavra popularmente associada à anunciante do texto 1, no caso Big do Big Mac, e o King da Burger King. 8. Agora, analise o anúncio publicitário que acompanha a manchete a seguir. Nós temos aí, Black Friday, KFC. Para você não ficar só na batata, compre um balde de 8 pedaços crocantes e ganhe outro. E aí nós temos a manchete embaixo. Black Friday, KFC, provoca McDonald's e Burger King com promoção. A marca respondeu às promoções de batata frita dos seus maiores concorrentes no Brasil. Está disponível aí na exame. Ah, em qual trecho do anúncio é possível notar a ênfase dada à competitividade entre a marca KFC e as outras empresas citadas na manchete? Olha só, a marca respondeu às promoções de batata frita dos seus maiores concorrentes. Então, os concorrentes, McDonald's e Burger King, fizeram a Black Friday com o produto batata. Olha o que ele diz lá no texto dele. Para você não ficar só na batata. Aí você vai comer o que? O frango. Qual que chama mais atenção? O frango, né? Geralmente. Então, eles provocaram aí os demais fazendo uma Black Friday mais atrativa que McDonald's e Burger King. Então, o trecho em questão é só na batata, visto que as empresas Burger King e McDonald's anunciaram promoções do mesmo produto. Por esse motivo, a marca KFC promoveu ofertas para o seu produto mais popular, a fim de se apresentar como uma alternativa à altura de suas concorrentes. P, um dos aspectos primordiais para entender a eficácia de um anúncio publicitário é a análise do contexto em que ele está inserido. No anúncio do KFC, por exemplo, a promoção oferecida foi divulgada de forma estratégica em razão de uma eventualidade de grandes promoções. A qual evento esse anúncio está associado? Nós estamos vivendo bem essa época, né, gente? Qual que é o evento? A Black Friday, o evento em questão é a Black Friday, né, essa eventualidade de grandes promoções, mesmo que seja só na publicidade mesmo, né, que haja grandes promoções. C, entre os tipos de abordagem trabalhados nos textos 1 e 2, qual deles mais se assemelha com a proposta da marca KFC? Então, o anúncio da questão se assemelha com o estilo do texto 1, porque ele não está fazendo ali uma comparação, não está provocando o concorrente no texto 1 anteriormente visto, né, em que o Burger King faz também essa provocação, é o que mais se assemelha. Então, o anúncio da questão se assemelha com o estilo do texto 1, visto que ambos exploram o tipo comparativo de publicidade. 9, a identidade visual é um elemento fundamental para a boa apresentação de um anúncio publicitário. A partir de sua interpretação dos elementos não verbais dos anúncios, indique as principais diferenças entre a identidade visual dos textos 1 e 2. Agora, voltando lá nos textos 1 e 2. Então, no texto 1, há uso de cores vibrantes e textos escritos com fontes grandes, escolhas que destacam o produto de uma forma mais provocante. Já no texto 2, o plano de fundo neutro e o uso de textos em tamanho comum é uma estratégia para focar unicamente no produto, reforçando a ideia de simplicidade que a publicidade propõe. Então, enquanto lá no texto 1 há cores chamativas, há uma evidência maior às frases escritas, no texto 2, o foco principal é o quê? Justamente o produto. É ele que chama mais a atenção. 10, analise o texto contido no anúncio do texto 2. Sete simples ingredientes, dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles no pão com gergelim. Big Mac, simplesmente, perfeito. Ah, o emprego do adverbio de modo simplesmente reforça a ideia inicialmente sugerida pelo adjetivo simples. Que ideia é essa? Veja só. Sete simples ingredientes e depois simplesmente, perfeito. A ideia de que o produto é capaz de proporcionar aos consumidores experiências simplesmente perfeitas a partir de ingredientes simples. Veja só, não é nada de muito elaborado, mas esses simples ingredientes ali são chaves, são simplesmente perfeitos. Torna o sanduíche simplesmente perfeito. B, em razão do caráter persuasivo do gênero, as informações contidas nos anúncios publicitários são geralmente manipuladas a fim de conduzir o modo como o consumidor irá interpretá-los. Se analisarmos criticamente a intenção por trás do emprego das palavras destacadas no texto, a que conclusão podemos chegar sobre a manipulação dos conteúdos expostos. Veja só, nós temos ali um produto que é muito prejudicial à saúde, nós sabemos disso, nós sabemos que o sanduíche é muito prejudicial à saúde, vamos mais além, a Coca-Cola, por exemplo, o refrigerante, são produtos que são muito prejudiciais à saúde, mas, veja só, eles trazem esses alimentos ali como perfeitos, né? Então, apesar de ser considerado por muitos um alimento prejudicial à saúde, o lanche promovido pelo anúncio é vendido como um produto simplesmente perfeito. C, que elementos visuais reforçam a manipulação da informação. Pessoal, vocês viram uma alface lá? Não é apelativo, né? Então, a manipulação fica clara na identidade visual do anúncio, que põe em evidência a alface, um dos elementos do sanduíche. Pegou ali o elemento que é o quê? Mais saudável, né? O alface. E a alface colocou ali também em evidência junto com o sanduíche. E ficamos por aqui com o nosso vídeo-aula, a correção das primeiras atividades aí do livro de língua portuguesa do capítulo 8. Qualquer dúvida, estou disponível no platão. Não deixem de fazer o simulado, não deixem de fazer as atividades e estudarem para as provas. Desejo vocês um ótimo dia, ótimo final de semana e até a próxima aula. e até a próxima aula.